Opa galera vou trazer aqui um tutorial rápido para vocês tá é desculpa aí para mostrar para vocês aqui sobre o mouse da lemox é o gtm2 galera eu procurei diversos drivers para instalar nesse mouse aqui não funcionou nos próprios sites da lemox não funciona não funciona é se baixa o aplicativo lá não funciona e é um aplicativo inútil então vou estar deixando na descrição esse esse driver aqui é da ravit tá é você vai clicar aqui ó vai fazer o download certinho tá galera eu já não vou instalar o aplicativo que eu já tenho instalado mas você pode ver que é o ms 10 19 tá você pode ver que comeu também o ms 10 19 é para a galera que tem dúvida se o aplicativo funciona vou estar mostrando aqui para vocês é na questão aqui já dentro do aplicativo tá como que funciona é meio por cima bem rápido para não o vídeo não ficar longo o aplicativo funciona com o mouse é as funções dele funcionando tudo o rei bom você vem aqui no jogo de luz tá no rgb no no caso você vai aplicar ó aplicou espera um pouquinho e pronto já tá aí no modo o rei bom aí você vai vir aqui ó se for para desativar desativou tá vendo então vou deixar aqui ó no multicolor e dom aplicar beleza eu gosto desse modo aqui é bem bonito mesmo bonito pra caralho você pode aqui ó a velocidade tá tá funcionando bonitinho galera beleza é um aplicativo que eu acho que dá pra tu mexer praticamente em tudo que tu quiser tá você tá vendo aqui a parte de dpi é o scroll do mouse e a parte de macro tá aqui eu não mexi na parte de macro porque eu comprei outro fone ou comprei eu comprei outro mouse da redragon porque eu jogo um jogo de fps então eu acabei pegando o mouse é um pouquinho mais de entrada mas mas com um 10 tem o melhor tá galera ó está aqui ó teste de pólen dele tá vendo resultado ruim é a velocidade máxima foi 118 hertz e um tempo de resposta de 8 47 milésimos de segundos eu não sei se é assim que fala tá galera mas eu comprei um redragon que é o 808 vamos fazer o teste aqui só pra vocês ver ó ó deu um resultado excelente e quase aí uma taxa de mil de pólen galera então é um mouse que deu uma diferença enorme na minha jogabilidade tá o tempo de resposta de 1ms aí 1.6 na verdade mas só de ter essa taxa de pólen aqui de quase mil é muito bom galera muito bom mesmo então o resultado aqui é excelente esse daqui não deixa a desejar tá galera não deixa a desejar ele é baratinho a chupi pra você que quer comprar ele aí é eu só eu só troquei mesmo porque é eu peguei ele no aliexpress esse redragon aqui então se vocês quiserem eu posso estar trazendo um tutorial sobre o redragon um tutorial não um review desse redragon mas esse lembrar isso aqui não me deixa não deixa a desejar tá é é uma excelente mouse excelente mesmo tem design bonito apesar que é o na webcam não vai focar nele porque o web baratinha mas o vídeo ficou longo por ter mostrado aqui a taxa de pólen dos dois mouse e a diferença entre eles mas eu consigo jogar com esse mouse aqui mas não é a mesma jogabilidade que esse aqui tem, o tempo de resposta desse aqui é excelente quando você puxa a mira, quando você está mirando está fazendo movimentações esse daqui é bem excelente esse daqui é um pouco mais travado a movimentação para mim que joga jogos de FPS tipo Erdone, Call of Duty Mobile compensou investir R$100 no Redragon do que R$40, R$20 nesse Lemox aqui mas isso daí vai do bolso de cada um mas eu recomendo sim para você o mouse de entrada esse Lemox aqui, porque ele é lindo e é isso, pode baixar aqui o software da Havit que vai estar funcionando tá galera é para instalar não tem segredo galera é como instalar qualquer outro aplicativo então espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like é nóis fui até a próxima até a próxima